Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez é o canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Tenho em mãos essa belezinha exclusivíssima, em primeiríssima mão, como sempre, mais uma vez para vocês, Nubia Red Magic 3, o smartphone gamer que veio para matar realmente todos os outros aí, veio para destruir com uma proposta monstruosa aqui, cara. Esse smartphone tem 8GB RAM com 128GB e vários diferenciais que eu já vou falar para vocês, não esqueçam, querendo comprar, links vão estar aqui na descrição do vídeo. Essa daqui é a versão global, eu não sei se vou conseguir a versão global para enviar para vocês aí no Brasil, mas se tiver a versão chinesa, que estiver disponível, eu vou colocar aqui embaixo. E claro, também a rifa do smartphone, instruções e links aqui embaixo na descrição do vídeo também. Vamos tirar esse plástico aqui, que eu estou doido para ver esse bichinho. Esse smartphone, realmente, mais um que veio para inovar tudo que a gente já viu, tudo que a gente conhece sobre o smartphone. Esse aparelho, ele conta com um cooler físico, o primeiro smartphone do mundo a trazer um cooler interno. Isso é incrível. Vou tirar aqui o aparelho, vou botar ele aqui de lado, a gente já vê lá ele. Temos aqui o padrão, vamos ver aqui. Aqui é um carregador turbo, né? É o Fast Charge de 18 watts. Nessa outra caixinha vem o cabo USB tipo C. Bonito cabo também, resistente. Parece até com o cabo da OnePlus. E a gente tem a chavinha ejetora. E o manual e os adesivos, ó. Mas adesivinho, show de bola, hein? Muito legal. Essa por ser versão global, ele já vem com o manual todo em inglês, tá? Ele é dual SIM card. Lembrando aqui, ele não tem expansão de memória, certo? Ele não aceita micro SD. Estranho que era para ter vindo uma case aqui e não veio. Não veio case, não. O engraçado é que ele vem dentro da caixa, assim, já de traseira, né? É adverso, que é o que chama atenção realmente no aparelho, né? Essa traseira dele. Vou tirar ele daqui do plástico. Uma tela grande, uma tela de 6.65 polegadas. Uma tela AMOLED com resposta de 90 Hz. Então é a mesma tela que foi utilizada agora no OnePlus 7 Pro. E aqui, como eu falei para vocês, versão global. Aqui, ó. Português. Brasil. Vamos iniciar ele aqui. Aqui já estou configurando a internet. Eu não sei se vocês conseguem ver. Acho que dá para ver sim. Ele já tem uma peliculazinha bem fininha aplicada na tela, tá? A tela tem um aproveitamento bom, mas a câmera está aqui. Então ele meio que compensa, né? Dos dois lados aqui em cima e embaixo. Essas bordas. É um smartphone que tem 5.000 mAh de bateria. Uma bateria muito top. Porém, não é um aparelho grosso nem pesado, tá? Eu vou tentar passar para vocês o que esse aparelho tem. Isso aqui é uma conexão para você colocar ele num dock, né? E agora eu terminei a configuração dele, ó. Ele já abre para mim aqui. Aqui tem o Game Space. Vamos ver aqui. Smart Game Acceleration. Exatamente. Aqui, a gente pode adicionar os jogos. É como se fosse o nosso menu principal de jogos, né? De games. Eu adiciono aqui. Essa opção aqui, ó. Do Cooling Fun, ele está ativado. Eu estou percebendo. É engraçado. Eu sinto o barulho da ventoinha, do cooler rodando aqui embaixo. Agora eu desliguei. Vamos ver se vocês conseguem ouvir aqui. Vou tentar botar bem próximo. Acho que dá para ouvir. Tomara que dê para ouvir, né? Aqui você tem o perfil, ó. Aqui, ó. Inteligente. Agora dá. Eu liguei o turbo. Olha isso. Olha isso. E aqui, vamos para a traseira dele. Isso aqui é a saída de ar, cara. Essas brechas aqui são a saída de ar. A câmera traseira dele é um sensor Sony, 48 megapixels e MX586. Top, top, top. Aqui você pode configurar as cores do ledzinho que ficam rodando. Aqui o desbloqueio de digital e o flash dual-tone. Olha o som da ventoinha ligada, cara. Isso aqui deve ser um monstro. Aqui, nessa lateral, você tem aqui em cima e aqui embaixo, ó. Dois espaços onde você usa eles como controle para os jogos, né? Aqui o botão power, volume mais e menos. E aqui outra saída de ar. É isso? É isso mesmo. Outra saída de ar. Aqui em cima, entrada P2 para fone de ouvido. Muito bom. Aqui embaixo, saída de som, carregamento USB tipo C, transferência de dados, microfone. E aqui, além do game, do botão para... Como se fosse um game space, né? Tem aqui a gavetinha para dual-sync card, 4G. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Olha o barulho do cooler, cara. Isso é muito louco. Cara, você controla tudo aqui, configura, né? Que doideira. Pronto, desliguei. Aqui a gente pode configurar o que a gente quer, né? Enfim, personalizar. Como você quer o seu game space. E aqui eu acho que... Ah, lá, pronto. Viria a chavinha e ele foi para o Android normal, certo? Aqui, vamos lá. Eu acredito que seja um Android puro. Exatamente, cara. Exatamente. Assim como é o Black Shark 2, um Android purinho. Quanto menos aplicativos, quanto menos coisas a gente tiver instalado no aparelho, mais rápido ele vai fluir. Melhor ele vai ter a sua performance para fazer o que ele tem que fazer, que é jogar. Então, para você que é viciado em games, putz, eu acho que chegou a hora, hein? Ele tem um som estéreo 3D. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Quando você digita aqui na tela, eu digitei aqui, ó, NCS, vamos ver aqui, Lyrics. Cara, a vibração da tela, quando você encosta, é muito sensível a tela. E a vibração dele é diferente. Você sente realmente, é... A sensibilidade é muito maior. Vamos ver aqui um... Vamos ver aqui o volume. Ó, visualização em tela cheia. O volume já está no máximo. Aqui. Cara, o som aqui, o estéreo, sai exatamente por aqui, ó. Pelo alto-falante de chamadas. Aqui. Top, top, top. E aqui embaixo, né? Ó. Pô, muito top, cara. Muito top. O corpo dele é todo em alumínio escovado, né? Preto. Lindo, cara. Lindo. Aqui embaixo, detalhe da logo da Red. Red Magic. Embaixo o relevo aqui. Muito lindo, cara. Muito bem construído. Aqui o microfone redutor de ruídos, ó. Aqui em cima. Essa bolinha. Cara, que coisa diferente, cara. Que coisa diferente. Muito maneiro. Muito maneiro. Além do cooler que ele tem aqui atrás, né? Ele tem o resfriamento líquido também. E, como eu falei, também é o primeiro do mundo a trazer essa tecnologia do cooler, né? Embutido dentro do smartphone. A câmera dele é de 16 megapixels com abertura f2.0. E a traseira, né? Que é o sensor Sony, 48 megapixels com abertura f1.7. As informações, quando a gente vê na página dele, do Red Magic, dizem que ele filma em 8K. Irmão, aqui, ó. HDR alto. Vamos ver, cara. Vamos ver isso aqui. O aplicativo de câmera. Câmera family. Tá. Captura eletrônica, clone, eu não sei. Time-lapse. Vou ter que testar isso aqui depois, né? Mas, olha. A versão Pro, a opção Pro, pra você configurar manualmente. Foto, vídeo e pretty. Pretty deve ter o embelezamento ali. É, nível de embelezamento. Vamos botar no zero aqui. E vamos ver nas configurações o que a gente tem. Grade. Encostar na tela pra fotografar. Mais configurações. Câmera frontal, 16 megapixels, tá? Back camera, 48 megapixels. Ok. Câmera frontal, resolução de 1080p. E aqui, cabela traseira. Puta merda. 8K. Olha aí. 8K beta. Recomendado pra uso externo. Vou ter que fazer um vídeo aqui em 8K pra mostrar pra vocês. 4K, 4K, 60fps. Que loucura, cara. Que loucura. Vamos testar isso aqui agora. Bom, vamos lá. Fiz aqui algumas imagens e o vídeo. Vamos abrir aqui a galeria. Cadê? É, ele só tem fotos. É, na galeria do próprio Google aqui. Vamos ver. E eu falei que não tinha galeria. Tá aqui a galeria, pô. Aqui, ó. Um vídeo, uma selfie, uma câmera. Vamos ver se ele dá o mesmo efeito branco. Ou será lá do Google Photos. Ó, aqui tá normal. Porra, a qualidade aqui. A resolução tá muito melhor do que pelo Google Photos. É lógico, porque fez o upload da foto, da imagem. Ele perde qualidade, né? Aqui tá top. Olha isso. Olha a distância que eu chamo esse zoom aqui. E ele não perde qualidade. Olha. Que incrível, cara. Que incrível. Vamos ver aqui. Cadê a outra foto? Aqui, selfie. É, o branco não era bug do aparelho, não. Era porcaria do Google Photos ali. Do upload. Olha o detalhe de... Riqueza de detalhes da selfie. Muito boa. Olha quem aparece, quem tá dando as caras aqui. OnePlus 7 Pro. Top, top, pessoal. Tá no meu aparelho. Vamos voltar aqui. Vamos ver o vídeo. Se por aqui ele roda melhor do que rodou pelo... Se filmando a 8K. Não. Mesma coisa. Imagem 3 da Nubia. Câmera de 48, 8 megapixels. Imagem gelatinosa. Voice abafada. Um vídeo meio gelatinoso aqui. É, não ficou legal não. Mas é um... É um... Como é que eu vou dizer? É uma função que tá em teste ainda. Função beta, né? Então, é exigir demais querer que o vídeo em 8K no smartphone estivesse rodando liso, perfeito. Não tem como. É exigir demais também, né? Mas tá aí. 8K beta. Caramba, cara. Me impressionou. Me impressionou. Essa traseira dele é linda. Ela é meio... Meio curva, tá vendo? Quando chega na metade do aparelho, ela sobe. Quando chega nessa quina aqui, ela desce de novo. Uma curva bem sutil. Eu nem testei pra vocês, né? Eu desbloqueei de digital. E, ó. Olha o efeito sonoro. Quando desbloqueia. E o desbloqueio facial também. Vamos ver aqui agora o Face Unlock. Ativou a tela. Na hora. Monstro. Com efeito sonoro e tudo. Muito monstro. Aqui nas configurações, a gente tem as opções todas aqui, ó. Rede, dispositivos conectados, aplicativos, bateria. Vamos ver essa bateria quanto tempo consegue. Aqui, ó. Configuração do LED. Acender aqui. O Red Magic aqui embaixo. Olha isso, cara. Cara, muito, muito, muito top. Acende em LED. Esse vermelhinho aqui. E a logo aqui do Red Magic aqui embaixo. Cara, muito, muito, muito top. Muito top. Android 9, né? Android Pie. Vai receber, com certeza, atualização aí. Aqui eu não consigo ter, pelo menos não tô vendo, a navegação por gestos pra tirar essa barra aqui de baixo, né? Eu acho que não. Eu acho que não rola, não. Mas é isso. Só mexendo depois com calma aí. Bom, pessoal. Red Magic 3 da Nubia. Lançamento exclusivíssimo. Mais uma vez aqui no canal. Links pra comprar, pra participar da rifa dele. Vai estar tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí no vídeo. Fortalece bastante. Se inscreve no canal, se não é inscrito, pra acompanhar sempre o conteúdo novo e diferenciado que eu trago pra vocês aqui, beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Valeu!